Oi gente, aqui é a Bistarão e Tens a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal Sim, meu Deus, o que que eu fiz a pose? Não sei também Mas bom gente, é o seguinte, pra quem não sabe, chegamos a 100 mil inscritos no canal secundário, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário, o BB Vlogs, e mano, eu não sei, eu não sei, mas daqui a alguns dias vão sair, vai sair o vlog que chegou a minha placa de 100 mil inscritos do canal secundário Ainda não chegou, mas vai chegar essa semana, eu tenho certeza absoluta, porque eu recebi um e-mail, sim! E mano, eu falei, cara, eu tenho 100 mil inscritos no canal de vlog, a galera quer ver conteúdo lá, e eu não posto, como assim eu não posto? Galera, é o seguinte, lembra que eu falei pra vocês que eu ia começar a postar snap aqui no canal, sim, todos meus snaps iam vir aqui pro canal? Então, eu vou fazer isso, porém os snaps não vão vir nesse canal, vão vir no outro, porque senão, cara, vão ser 3 vídeos, tipo, 3 vezes por dia nesse canal, ia ficar bem complicado Então, se você quer acompanhar meus snaps, se inscrevam no canal de vlogs, é o primeiro link da descrição, galera Eu vou começar a postar snap todos os dias lá, galera, todos os dias, sim! Por quê? Porque eu vou postar todos os snaps que eu gravar, velho, todos os snaps Se algum dia não sair vídeo lá, é porque eu não gravei snap naquele dia, que é muito difícil, é, mano, é muito impossível eu não gravar snap em algum dia Então vocês vão ver, tipo, o meu dia a dia naquele canal de vlogs, então, por favor, se inscrevam naquele canal Então é isso, galera, muito obrigada a todos vocês, amo vocês de coração E lembrando que teremos mais um vídeo hoje às 18 e sair um vídeo às 14 também, beleza? Estamos rumo a um milhão de inscritos, então divulguem o canal pra todo mundo que você conhece E é isso aí, galera, um beijão pra vocês e... Falou!